Olá, bem-vindo ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida e bem-vindo a essa série Jesus, Modelo e Guia. Nós sabemos, através de textos do próprio Kardec, que o Espiritismo possui uma missão educativa mas não se trata de uma educação puramente intelectual trata-se, sobretudo, de uma educação moral aquela capaz de formar novos caracteres aquela educação capaz de formar novos e salutares hábitos É por esta razão que na Doutrina Espírita Jesus é apresentado como um modelo e guia um modelo de conduta moral um modelo de caracteres morais um modelo de hábitos salutares um modelo de um comportamento espiritual em completa harmonia com a lei divina de uma vida pura simples digna repleta de amor e de caridade para com os semelhantes É desse modelo que nós estamos falando e, além disso, um guia um guia que nos conduz nesse processo educativo um guia que nos orienta nessa educação moral em direção à formação de novos caracteres um guia que nos acompanha nesse processo de transformação moral em que aprendemos a domar nossas más inclinações e formamos novos hábitos Não podemos perder de vista essa característica fundamental pela qual Jesus é apresentado no Espiritismo Ela difere muito das outras correntes religiosas porque não nos apresenta Jesus apenas como um símbolo religioso Ele não é apresentado apenas como uma personalidade que deve ser adorada deve sim ser adorada respeitada admirada e amada mas não só precisa ser sobretudo seguido seguido de perto por cada um de nós Essa é a grande proposta Outro aspecto fundamental já que nessa série nós iremos estudar os caracteres morais de Jesus caracteres morais que o tornam modelo e guia para todos nós já que faremos esse estudo aqui nessa série é importante buscarmos na obra de Allan Kardec os fundamentos que conduzirão a nossa jornada e o nosso pensamento os nossos estudos e as nossas reflexões e eu quero chamar a atenção para duas mensagens mensagens que estão na Revista Espírita em fevereiro de 1868 a primeira mensagem é do Espírito Lacordaire e foi dada em Paris no ano de 1862 essa mensagem está num conjunto de mensagens que Kardec colocou um título para esse item esse título é Os Messias do Espiritismo Revista Espírita fevereiro fevereiro de 1868 e essa mensagem diz assim ao lado de Deus ao lado de Deus estão numerosos Espíritos chegados ao topo da escala dos Espíritos puros olha isso ao topo da escala dos Espíritos puros aqui nós não estamos mais falando daquela escala espírita das questões sem em diante do livro dos Espíritos aquela escala de Espíritos imperfeitos Espíritos bons e Espíritos superiores que culmina nos Espíritos puros não aqui nós estamos falando de uma nova escala a escala dos Espíritos puros no topo no topo dessa escala estão os Espíritos puros que mereceram ser iniciados em seus desígnios desígnios de quem? de Deus de Deus estão ao lado de Deus e foram iniciados nos desígnios de Deus ou seja Espíritos que tem acesso a um conhecimento que não está acessível para qualquer outro Espírito puro não está disponível para nós não precisa nem dizer nós que somos Espíritos imperfeitos eu estou dizendo os Espíritos puros porque eles estão no topo da escala dos puros então nem mesmo os puros que estão no início da escala tem acesso a esses desígnios supremos de Deus a esses planos divinos que Deus tem para a sua criação somente esses Espíritos do qual Lacordaire está falando e eles tem são iniciados então nesses desígnios para dirigirem a sua execução são como executores dos planos divinos são agentes executores da vontade divina isso que eles são Deus escolheu dentre eles dentre esses seres seus enviados superiores encarregados de missões especiais podeis chamá-los cristos esses são os cristos então aqui Lacordaire está dando uma definição de Cristo Cristo é um Espírito que chegou ao mais alto grau da escala ou melhor vou usar as palavras de Lacordaire são cristos são aqueles Espíritos que chegaram ao topo ao topo da escala dos Espíritos puros foram iniciados nos designios divinos e se tornam executores desses designios divinos eles recebem missões especiais por isso que nós podemos chamá-los de Cristos e Lacordaire diz é a mesma escola são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos espíritos é uma comunidade é um grupo não é apenas um é um grupo uma comunidade mais adiante ainda na revista espírita eu vou seguir algumas páginas adiante um espírito que não se identifica porque essa mensagem foi dada por um médium sonambúlico no item 2 do item espíritos marcados esse espírito vai novamente a gente não sabe quem é porque não se identificou vai definir o que são os messias seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste olha isso chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste ou seja uma expressão equivalente ao topo da escala dos espíritos puros mais alto grau da hierarquia celeste são expressões sinônimas depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas mesmo na encarnação ou seja é o caso de Jesus mesmo encarnado eles estão acima das fraquezas humanas e eles são moralmente infalíveis mesmo na encarnação admitidos nos conselhos do altíssimo você lembra que na mensagem anterior falava que é um grupo essa mensagem aqui está dizendo que esse grupo de cristos formam os conselhos é como se Deus todo poderoso é como não na verdade é assim Deus todo poderoso tem os seus conselhos de cristos conselhos do altíssimo recebem diretamente sua palavra Deus fala diretamente com eles não é através de intermediário é diretamente com eles que são encarregados de transmitir e fazer cumprir então eles recebem a palavra divina diretamente e a partir daí eles são encarregados eles recebem uma missão de transmitir essa palavra para os espíritos que lhes são inferiores inferiores no sentido de estarem abaixo da hierarquia deles e também a missão de cumprir essa palavra porque eles são agentes executores da vontade divina nós já lemos isso verdadeiros representantes da divindade ou seja eles representam Deus nos mundos da qual tem o pensamento eles tem o pensamento da divindade é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias messias é a palavra hebraica para Cristo mesma coisa que é uma palavra grega para as grandes missões gerais cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados agindo por suas ordens e sob sua inspiração temos aqui portanto uma definição na codificação espírita esse texto foi selecionado por Allan Kardec esses dois textos estão explicando o que é um messias o que é um Cristo e portanto o que é Jesus qual a posição hierárquica espiritual de Jesus o nosso mestre incomparável no vídeo anterior comentamos uma expressão de Kardec que se encontra no comentário que o codificador fez a questão 625 Kardec escreve que devido a pureza moral de Jesus ele contava com uma relação muito especial com o Criador Kardec diz assim o Espírito de Deus o animava com essa frase entramos no tema da comunhão com Deus Francisco Cândido Xavier psicografou uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel chamada comungar com Deus nessa mensagem extraordinária por sinal Emmanuel nos dá diversas chaves de leitura para que a gente possa compreender essa expressão de Kardec o Espírito de Deus o animava nós sabemos nós sabemos que durante a evolução espiritual dos seres conscientes e dotados de livre-arbítrio a evolução da espécie humana nós estamos sujeitos a um processo de seleção natural de caráter moral que significa isso há uma lei divina que preside os nossos destinos que leis são essas essas leis estão na terceira parte de o livro dos espíritos Kardec as chama de leis morais essas leis regem a evolução espiritual dos seres conscientes dos seres dotados de razão dos seres espirituais que já atingiram a maturidade do livre-arbítrio no entanto como os espíritos são dotados de livre-arbítrio eles podem seguir ou não essas leis morais ao fazermos nossas escolhas ao tomarmos decisões ao agirmos no mundo e nas relações humanas podemos seguir ou não os ditames da lei moral da lei moral que pode ser resumida na lei de justiça amor e caridade a lei de justiça amor e caridade se desdobra em todas as outras leis lei de conservação lei de sociedade lei de reprodução lei de liberdade dotados de livre-arbítrio acertamos ou erramos prejudicamos ou auxiliamos geramos danos ou benefícios e determina a lei divina que toda vez que causamos um prejuízo a alguém sejamos o responsável pela reparação determina a lei divina que toda vez que criamos um distúrbio na harmonia do universo sejamos o responsável pela rearmonização portanto a lei divina é de responsabilidade não é de culpa a lei divina não é de condenação ela é de responsabilização o responsável pela sementeira será o responsável pela colheita a lei divina impõe impõe a todos os espíritos as consequências das suas ações o que significa isso na prática se pensarmos de modo profundo sobre isso o que isso implica implica que ao longo das nossas reencarnações e do nosso processo de evolução espiritual nós vamos acertar e vamos errar nós vamos construir amor amizade respeito confiança mas também vamos gerar ódio dor prejuízo toda vez que nós erramos toda vez que nós causamos um prejuízo a alguém ou a criação divina nós teremos que refazer corrigir restaurar regenerar na prática na prática o que significa isso que todos nós todos todos nós espíritos imortais temos ações que serão mantidas e ações que devem ser corrigidas todos temos um saldo um saldo de virtudes um saldo de boas escolhas um saldo de bons comportamentos um saldo de ações em harmonia com a lei divina e esse é o critério como que eu sei que uma ação é boa ou ruim se ela está ou não em harmonia com a lei divina e o que determina a lei divina o bem comum o bem de todos não somente o meu bem pessoal mas o bem universal o bem de todos se nós temos um saldo de ações que vão precisar ser refeitas que vão precisar ser corrigidas isso significa que no curso das nossas encarnações nós teremos que refazer isso constitui o débito isso constitui a reparação a expiação por outro lado nós não vivemos apenas para reparar para resgatar para regenerar nós também precisamos evoluir nós também precisamos crescer para crescer é preciso progredir progredir significa fazer cada vez melhor aprimorar só só podemos aprimorar aquilo que foi feito aí está a prova as provas são testes para que a gente faça melhor para que as nossas escolhas sejam melhor corrigindo o que foi feito de errado e aprimorando o que foi feito certo nós evoluímos então nos diz Emmanuel nessa mensagem comungar com Deus que toda vez que o nosso comportamento está afinado com a lei divina nós estamos aprendendo fidelidade a Deus fidelidade o que é fidelidade fidelidade é confiança é confiabilidade é quando a providência divina sabe que nós vamos agir dentro da lei moral é quando a providência divina pode contar que os nossos pensamentos atitudes palavras e ações serão em harmonia com a lei divina de amor de justiça de caridade isso é fidelidade mas fidelidade não se constrói em uma encarnação muito menos em alguns anos são necessárias dezenas e dezenas e dezenas de vidas para que nós aprimoremos a fidelidade quando o espírito constrói a fidelidade a Deus ao longo de diversas encarnações então diz Emmanuel ele começa a desenvolver a comunhão com Deus Jesus é o máximo da comunhão com Deus para os espíritos da terra é isso que significa o espírito de Deus o animava o Cristo estava em total comunhão com Deus por que? porque ao longo dos bilhões de anos de evolução ele provou fidelidade e ao longo de outros bilhões de anos de evolução ele desenvolveu sua comunhão com Deus André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos e quando o espírito atinge esse nível de um Cristo ele se torna uma inteligência divina a ele agregada a ele quem? a Deus inteligência divina agregada a Deus em processo de comunhão indescritível a comunhão dos Cristos com Deus é tão profunda que nós seres humanos não somos capazes de avaliar e de ponderar é por esta razão é devido ao fato do Cristo ter provado a sua fidelidade ao longo de bilhões de anos de evolução é pelo fato dele ter aprofundado sua comunhão com Deus ao longo de outros bilhões de anos basta imaginarmos que ele é Cristo governador do planeta Terra há mais de 4.5 bilhões de anos ele é Cristo planetário no mínimo no mínimo há 4.5 bilhões de anos desde a formação da Terra por aí nós vamos entendendo a magnitude da comunhão com Deus que Jesus possui fidelidade plena nós lemos aqui o trecho da revista espírita de fevereiro de 1868 em que os espíritos dizem que os Cristos são aqueles seres chegados ao mais alto grau da evolução dos espíritos puros chegados a esse grau eles podem ser iniciados nos mistérios da criação e a partir desse momento eles se tornam agentes executores da vontade divina percebeu bilhões de anos para conquistar a fidelidade a Deus bilhões de anos para desenvolver comunhão com Deus é por esta razão que o Cristo é nosso modelo e guia não foi de improviso não foi ao acaso a evolução do Cristo é algo imensurável para nós espíritos em evolução na terra nós não conseguimos aquilatar avaliar a grandeza do Cristo mas podemos desde agora sentir e compreender que ele é verdadeiramente nosso modelo e guia por conta da fidelidade e da comunhão com Deus que ele apresenta leia essa mensagem de Emmanuel comungar com Deus ela é muito importante para a compreensão desse fato e sem compreendermos esse fato nós não entendemos o papel de Jesus na nossa vida gostou achou interessante essas reflexões comente faça perguntas dê a sua opinião e compartilhe esse vídeo até o próximo vídeo em que vamos desenvolver esse tema para que a gente possa criar os fundamentos e as bases para analisar os caracteres morais de Jesus precisamos criar uma base antes de avaliarmos os caracteres morais de Jesus à luz da doutrina espírita toda a nossa abordagem aqui é a luz da doutrina espírita que a gente querãã que a gente ea por do tem se as Legenda Adriana Zanotto